Boa noite amigos, estamos aqui na Travessa Independência Olha aí, como foi dito logo cedo Tomamos a providência que o poder público já deveria ter tomado Estamos na escuridão há mais de mês Resolvemos hoje, em voltar ao século XV Usar as lamparinas nos portes Como usavam antigamente, tá vendo só? Uma lamparina ali acesa e a luz nada Vamos pra cá O trecho da Travessa Independência Aqui na Cidade Nova Que dá esquina com a rua 15 de novembro também Que não está muito boa de situação de escuridão Olha, esse foco aqui que está iluminando é da moto Depois que passa a moto, fica esse breu, tá bom? Estamos aqui Na esquina da Travessa Independência com a 15 de novembro Hoje pelo dia fizemos aqui Um trabalho pra tapar os buracos Colocamos aqui alguns barros Limpamos um pouco Até cobra tinha Enquanto isso Olha aí, a escuridão Os moradores se uniram Nós se unimos Tá aí, ó Lamparina